Olá pessoal, bom dia. A pedido, a primeira vez João Gilberto na TV Tupi 71, 1971. Vamos lá, ver o que ele faz, né? A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorriu Peguei no pino e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pino eu não desceu A minha voz na garganta morreu Procure esquecer a dor, não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste, a meditar Não canto mais, meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorriu Peguei no pino e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pino eu não desceu A minha voz na garganta morreu Procure esquecer a dor, não sou capaz Meu violão não toca mais Meu violão não toca mais Eu vivo triste, a meditar Não canto mais, meu consolo é chorar A minha voz na garganta morreu A minha voz na garganta morreu A minha voz na garganta morreu Eu era triste, eu era triste e sorriu Peguei no pino e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pino eu não desceu A minha voz na garganta morreu É, só as quatro de baixo Gente, eu fiz uns diagramas pra vocês, tá?